Oi, meus amores! Segunda-feira, né? Todo mundo foi trabalhar, todo mundo na ressaca, tudo baqueado, né? Mano, eu já quero falar pra vocês do meu melhor provedor de internet que Xandil, na criação, usa para postar os meus vídeos e fazer minhas lives. É a XP Telecom, viu, gente? Você tá cansado aí com a sua internet caindo toda hora, travando? A XP Telecom tem os melhores planos de provedor de internet pra você, tá? Tem 30 megas por apenas R$ 49,99 e até 500 megas de memória. Vocês, donos de empresa, também podem adquirir no telefone 74-3661-2230 ou WhatsApp 74-999-23-2230. Fica localizado na Rua Castro Alves, no número 381, no centro de Chique-Chique, viu, gente? Venha dar um alpe na sua conexão no melhor provedor de internet de Chique-Chique região. XP Telecom. Adoro o Brasil! Um beijo pra todo mundo. Já quero mandar um beijo, gente, pra Júlia, Jaque, Nunes, Assula, Manu, Juta, Matheus, Eriquinha, Catiana, Fábio, Roberto, Janete. Beijo, meus amores. A primeira-dama, Marilã Braga. Beijo, amiga. A Vilma, Welber, Daniel, Tiago, Cris Silva, Mostrando o Brasil, Ilda Silva, Paulo Silva, Valquíria, Mila Soares, Rogério Barbosa, Cristiane e sua mãe, a Vanessa e o Tassizo, que eu passei um final de semana lá com eles dançando, um paredão, lá no Polivalente. Obrigado, gente. E você que já vai gostar desta história, mana, você vai dar o jóia pra fortalecer aí o canal do Xandinho Lacração, vai compartilhar, porque a bicha tá estourada, e deixa os comentários do vídeo aí, né, mana? Pra Xandinho ficar mais feliz, pra mandar beijos pra você, pra Reinaldo Povão, Edilene, Dona Francisca, seu Aurélio, todo mundo da Ilha do Miradouro. Mana, vamos lá. É, eu saí com um, três bichas, duas bichas. Aí, o que aconteceu? Tinha um esquema, né? Tinha três boys. Mano, aí, aí, nós foi pros esquemas, então, com esses três boys. As três bichas, com os três boys. Tá, chegamos no esquema, tinha uma lá que era golosa, fominha. Mano, ela já fala, né? Ah, eu quero esse grandão. Pensando que o grandão, né, que era grande, né, querida? Aí, a outra. Ah, eu quero outro. Vai vendo o bambado. Eu nem escolhi o boy, né, mana? Pra mim, tanto fez como tanto faz. Aí, bicho, mas eu fico muito tempo sem ficar, sem namorar, né, mana? Aqueles babados, né? Porque eu não me entrego pra qualquer boy, assim, da cidade, tá? Bicha! Mano, foi babado, querida. Foi babado, tá? Aí, bicha, aí eu já peguei na mão, assim, de um boyzinho, assim, rumbora ali, né, pra parede. Leveu o boy, né, querida? Aí, a outra bicha levou o boy. E a outra levou, tá? Mano, e aquelas duas, bicha, fazia uma, conversava tão alto. Aí, uma delas que queria ficar com o pequenininho, o toquinho, lá vem ela, né? Ficou lá, demorou, demorou. E aí, ela veio. Nisso que ela veio, bicha, aí ela, xandinho do céu, falei, é o quê, rapariga? Ai, mulher, eu não consegui. Eu falei, você não escolheu o toquinho, sua gulosa, né? Ela, não, mas eu não consegui, não dei conta do babado. Vai lá, que você é guerreira. Bicha, eu peguei, fizemos aquela troca, então, de boy. E aí, eu peguei e fui, né? Mano, nisso que... Bicha, nisso que eu fui, né? Mano, o toquinho era um tocão, querida. Imagina aí. Falei, meu Deus! Por isso que a bicha correu. Mano, tá. E aí, eu fui com o toquinho, né? Que era um tocaço. Mano, eu, guerreira, eu não consegui, bicha. Eu não consegui. Aí, eu falei assim, que desgrama que é isso? Né? Que esse negócio não vai, né? Tá entendendo? A neca do boy, mano, era muito grande. E era muito, né? Por isso que eu vi ela. Não aguentou. Aí, eu, quando eu fui também, bicha, não ia. Não ia, porque assim, eu não sou faló. Né? Porque tem uns boyzinhos aí da cidade, que diz que pega as bichas aí, duas bichas. E essas bichas, é, paga, né? Namora todo dia daí. E diz que quando os boys vai com essas bichas, parece que é assim, ó. E eu sou diferente, tá? Aí, mano, eu não dei os tempos. Aí, eu chamei a outra bicha. Eu já tinha trocado com a minha amiga bicha. Aí, foi a outra bicha. Eu falei, amiga, vai lá você. Dá conta daquele toquinho. E aí, eu falei assim, eu vou sair até de perto, que eu não gosto de ficar vendo, né, bicha? Né? Uma coisa íntima entre duas pessoas. Aí, a outra bicha foi. A mais... Ah, como que eu posso falar? Ah, deixa eu ver, gente. Eu tô acostumada. Mano. Aí, eu saí com o... Né? Ninguém fez... Bicha, não conseguiu fazer nada. Nada. Nada com aqueles três boys. Aí, eu falei, ah, o quê? Eu falei, eu quero esse pequenininho. O magrelinho. Aí, eu fui com o magrelinho, né? Mano, igual a salsicha. Igual a salsicha, bicha. E aquele boy me atracou de uma forma. Sabe, mana? Aquele parecia que tava lá no seu. Ele, ô, bicha gostosa. Aí, fez que fez. Né? Aí, ele, ô, Xandinho, nós vamos que dia de novo. Falei, ai, querida, eu nem sei mais, sabe? Porque eu não gosto de salsicha. Eu só gosto de linguiça. Bem das grandas, grossa. Igual a calabresa. Ai, mana. Tem mulher que me vem na cidade e fala, Ai, Xandinho, eu não gosto também, não. Eu gosto daquelas bem exageradas. Sabe? Porque as fininhas não acontecem nada, mana. Não assentei nada, né? Aí, nós, mulher, tem os truques, né? Passamos a fazer o boy lá, né? Mano, e foi isso que aconteceu. As três bichas. Ficou com os três boys. Foi uma confusão. No final de tudo, eu peguei o pequenininho, igual a salsicha. As outras bichas, eu não sei o que aconteceu. Que elas sumiram lá. Peguei e vim embora. Né? Fui tomar meu banho belíssima. Toda suada. Porque depois que você dá uma bimbada, bicha, Dá uma fome, né, mulher? Bicha, dá uma fome. Uma fome. E eu saí comendo quase as panelas todas lá de casa. E foi isso que aconteceu. Oi, querido. Alfa. Já vou. E aí? Tudo bom? Ai, tá escuro. Cadê os peixes? Os peixes eu vou gostar agora. Ah, tá. E foi isso, mana. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Gostou? Dá um joinha no canal. E até o próximo vídeo. Babadeira com Xandila Cração. A bicha estourada do YouTube de chique, chique. Porque eu adoro. Passada. Tchau.